Olha pessoal, aqui é a recepção do hotel. Olha que lindo que é essa recepção. Olha isso. Olha isso. Olha que coisa linda. A decoração da entrada. Olha o tamanho. Deixa eu mostrar para vocês. Olha isso. Olha pessoal, cheguei no Hotel Sheraton. Aqui, só para vocês verem, é o banheiro. O hotel é lindo, gente. Olha que banheiro maravilhoso. Olha isso. Que beleza de banheiro. Isso é banheiro maravilhoso. Eu gosto de banheiro grande. Aqui a pia. Olha que espaçoso que é. Que maravilha. Olha isso. Que chique. Eu gosto de banheiro assim. Maior. Aqui o armário. Deixa eu correr. Que beleza. Nossas malas para pegar o cruzeiro. A minha mamãe. Está cansado? Tadinha aí. A cama. Quem está ali? Rose. Essa cama é da mãe, viu? Você achou de mim aí? Aí, a cama do Edinho com a minha mãe. Minha cama sozinha. Mãe, vem cá. Vem cá. Deixa eu ver aqui. Olha que legal. Põe ela aqui. Para lá ver. Põe ela aqui. Olha, gente. Que quarto lindo. Olha isso. Mãe, vem cá. Olha o tamanho do quarto. Enorme. Tá? E aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Olha essa varanda. Olha que maravilha. Está vendo? Vou abrir o vídeo para vocês verem. Deixa eu ver aqui. O Edinho me ajuda aqui. Não se abri não. Deixa assim. Olha lá, gente. Mas olha. Olha que bonita a cidade de Santos. Olha a altura que nós estamos. Ela é colada. Colada. para não abrir, né? Para não ter ruído. Mas está bom. Pessoal, olha isso. Tá? Senta aqui, mãe. Deixa aí. Senta aí para mim ver se você está deitado. Olha o porto lá. Olha lá o porto. Que legal. Bem bonito. Bem chique. Bonito. Olha o seu proporcional isso para mim, tá? Gente de conta. O Edinho que é o proporcional para mim. Com os pontos merlot dele. É. Olha que chique. Minha mamãe deitada. Olha que chique. É. Minha mamãe chiqueza dormindo. Gente. Maravilhosa. Ai. Que delícia. Ai, gente. Que beleza. É muito bom, né? Aqui. O Clóvis pesquisou para ele. O dele deu 16 mil pontos. O meu deu 11 mil pontos. Muito barato, né? Pontos. Um luxo. Tá? Um luxo só. Gostei do hotel. O hotel maravilhoso. A entrada do hotel é muito bom. E olha que legal. Deu os bebidas que a gente pediu. Vai trazer no quarto? É. Ó. Aí deixou uma água cortesia. E deram um cartão. Aqui é o Merriot Elite. Que é o nível que nós estamos. Tá vendo? Dá para vocês verem. Ó. Olha lá. Merriot Bonvoy Elite. Tá? Ó. Que chique. Todo de carpéu, chão, monfadado. Então o serviço vai estar flutuando. Aqui é a sala VIP. Aqui do Sheraton. Só que está fechado por enquanto. Eles estão atendendo. E aí no restaurante de graça. O happy hour deles. Agora a gente vai na piscina. Da piscina a gente vai para a sauna. Depois a gente vai dar uma volta. Ó pessoal. Aqui é a recepção do hotel. Olha que lindo que é essa recepção. Olha isso. Olha isso. Olha que coisa linda. A decoração da entrada. Olha o tamanho. Deixa eu mostrar para vocês. Olha isso. Ó. Obrigado. Olha que bonito. Né? Ó. Olha isso. Olha que coisa linda. Não. É o melhor hotel assim. E barato pessoal. Muito barato. Olha que coisa. Não. Que bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha pessoal, aqui é um lounge VIP para quem é cliente do Elite, no caso do Marriott Bonvoye. Então o que acontece? Cortesia. Eu cheguei aqui tarde, então não deu para aproveitar muita coisa, mas tem ó, café de graça, refrigerantes, água com gás, sem gás. Bom, dá para vocês aproveitarem e também vinhos. Olha só, esse é o lounge VIP. Olha que bonito. É pequeno, não é, mas é assim, é caliente, podemos dizer assim, tá? Mas bem legal, de graça, tudo para quem aguenta tomar, né? Olha pessoal, esse aqui é o espaço VIP, é para quem está se hospedado ao Sheraton, tá? Então, ó, um lugar muito bonito, tá? Está incluso para você aqui, vinhos, que você pode pedir, tá? É, nudes, né? Para você beliscar aqui e tal. Cafézinho expresso, que é meu número um, né? Tem bebidas, refrigerante, água, ó, para vocês. O espaço é pequeno, mas é bem aconchegante e você acaba economizando em não comprar água e bebidas, né? Ó, bonito lugar. E é diferente porque o pessoal que está no restaurante não pode vir aqui, né? Ó, você observa que essa parte está escura, eles acham que não tem nada aqui. E lá na frente, ó, você observa que está aberto o restaurante, tá? Então, é uma parte que só pode vir quem é espaço, ó. Sheraton Club Lounge. Tá, ó, excesso restrito para membros Bomboy Elite. Música... 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 Música...